Não ficou bom não, volta Ixi, chutou aqui, balançou Se esconde, se esconde Tá aparecendo, se esconde Todo mundo dançando, vai Aqui ó, pra dançar pra câmera Aqui ó, todo mundo dançando, vem Vai, pula Nenenenenenen Tá com cara de defunto Dá um sorriso Quando eu falar já, pula Um, dois Volta, quando eu falar já Um, dois Um, dois, três, já De novo Vou pegar todo mundo no já Pode fazer Desculpa, desculpa gente, eu falei que eu ia falar já Já E já Vou fazer de novo Que não deu ainda Mais uma vez, acho que vocês acertam E já Não, não acertou Um, dois Três E já Gente, qual é o problema de vocês que eu sei? É no já